Música Amor é a ordem do diâmetro peculânico e falar de amor pode ser revolucionário. Abandonar a ideia de que o amor é apenas um sentimento e passar a entendê-lo como é de cada vida. Significa potência, anuncia a possibilidade de rompermos o ciclo de perpetuação das dores e da violência para caminhá-los juntos a nossa sociedade de morança. Quando olhamos para trás, lembramos de toda a história e trajetória que foi construída junto com pais, familiares e amigos para que chegássemos nesse momento tão especial. E quando olhamos para frente, temos a oportunidade de perceber quanto a vida nos reserva de possibilidade daqui para frente. Olha só quanto vocês têm daqui para frente para viver juntos. E só falta uma direção. Olhamos para cima, para o braço, para trás e para o lado. Falta olhar para o lado, olhem para o lado. É a cara metade, é uma gêmea, é o sorriso estampado no rosto. É saber que você pode sempre contar um com o outro. Eles partiram por outros assuntos, muitos mais no meu canto estarão sempre juntos. Qualquer maneira que eu cante esse canto, qualquer maneira me vale cantar. Eles se amam de qualquer maneira, Vera. Eles se amam é pra vida inteira, Vera. Qualquer maneira de amor vale o canto, qualquer maneira me vale cantar. Qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor valerá. É o de roupão. Não, filma a maquiadora. Filma a maquiadora. Filma a maquiadora. Filma a maquiadora. Culpo de quem é aqui, ó. Filma a maquiadora. Agora eu comi, tem bora. Vergonha. De todos os mistérios de nós dois, o aconchego dos teus abraços é o que mais me fascina. Só nos seus braços, meu amor, eu misteriosamente consigo descansar dos meus próprios imperativos e abdicar das supostas certezas. Só por causa da sua companhia é possível manter uma esperança diversa sem destino certo. Só você conjuga perfeitamente a consistência dos dados e a fé na vida. Só quando você adormece bem perto de mim eu transbordo de amor. Filma a maquiadora. Filma a maquiadora. Filma a maquiadora. Filma a maquiadora. Se inscreva no canal. Marcela, nos conhecemos há mais de sete anos. Nesse tempo, reconheço em você uma pessoa decidida, atenta e muito dedicada. Admiro sua força de encarar a vida e buscar sempre os fundamentos, as minúcias, a base de sustentação das relações e, em outras palavras, a verdade. Eu também sou instigado pela verdade. E para esse momento das nossas vidas, em que estamos cercados das pessoas queridas que a gente ama, coloco em palavras um pouco essa sustentação que sinto por você. Desde nossos primeiros encontros, nossa conversa fluiu com muita naturalidade. Penso que tivemos a sorte dos nossos caminhos terem se cruzado em um momento em que ambos estávamos abertos ao novo e ao outro. Nossa relação teve um crescente de aprendizados que não imaginava antes. Hoje, nos falamos muitas vezes pelo olhar, pelo gesto. Nossa vida no cotidiano, nas conversas. Você desperta em mim, exerce em mim uma força transformadora. Sinto que amadureci muito o entendimento sobre o que é o amor em função da nossa vivência. Sinto que temos uma conexão de carinho e afeição. Desde sempre, percebo que é uma constante dedicação da sua parte para que juntos sejamos, não dois indivíduos adultos, mas um casal. Você me ajuda a reconhecer na vida a importância de não ser apenas para si, mas para o outro. E juntos, e com muito trabalho, sinto que não estamos mais onde começamos. Vivemos um amor muito intenso e mais maduro. Prometo ser ativo no sentido de construir um caminho de comunicação aberta e reconhecimento dos nossos limites e desejos. Prometo também esquentar seu pé durante a noite, afinal, essa é uma questão de vida humana. Mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha, que coisa linda que é o meu amor. Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas Dois de pucinas, tocando sem cessar Ela vem chegando de branco, meio caindo, meio tímida Com a chuva molhando seu corpo, que eu vou abraçar Dois viagens no meio da rua, do mundo no meio da chuva A girar, que maravilha A girar, que maravilha Tudo na fonte, tá chovendo Mas acho medo que eu vou correndo só pra ver Que a gente saiba inventar formas criativas de viver em vez de tomar como definitiva qualquer situação ruim Que a gente consiga se demorar em cada um dos nossos sonhos pra deixar aparecer nossas afinidades Que a gente possa ganhar a idade juntos Da melhor forma, retribuindo Queria te dizer, olhando nos seus olhos Que amar você me faz sentir bem Me faz me sentir aproveitando a vida Você aumenta a minha potência de ser Juntos vivemos um bom encontro Que continuemos trabalhando Para que os nossos encontros sejam novos e bons Além de abertos à troca Para o fundamento daquilo que vivemos Te amar é não aceitar caminho fácil de superficialidade Quero continuar essa vida com você bem do meu lado Asher me amas Asher me amas Asher me amas Asher me amas Olha a lua nossa cidreira Ao mar distância meu caminhão Me olhando em festa se fez feliz Lembrando a seresta que um dia eu fiz Por um choque às vezes eu falo Já me fiz a guerra por não saber Que esta terra encerra meu bem querer E jamais termina meu caminhão Só o amor me ensina onde vou chegar O amor me vou, quero ser seu pai E aí Amém. 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 E é teu também o desejo, porque o quiseste e eu te amo, porque existe o vinho e o amor, porque não existem feridas que o tempo não cure, abrir as portas, tirar os ferrolhos, abandonar as muralhas que te protegem, viver a vida e aceitar o desafio. Recuperar o riso, ensaiar um canto, baixar a guarda e estender as mãos, abrir as asas e tentar de novo, celebrar a vida e relançar-se no infinito. E mesmo que o frio queime, mesmo que o medo morda, mesmo que o sol se ponha e que se cale o vento, ainda há fogo na tua alma. Ainda existe vida nos teus sonhos, porque cada dia é um novo início, porque esta é a hora e o melhor momento, porque não estamos só, porque nós todos amamos vocês. Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri